O Fundo Nacional de Financiamento Estudantil vai começar a receber inscrições para novos contratos a partir do dia 23 de fevereiro. O FIES é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação no ensino superior. Para pedir o financiamento, os estudantes devem acessar o portal CISFIES e informar os dados solicitados. As inscrições vão até o dia 30 de abril.